Vamos agora ao município de Arapiraca. Palmeira dos Índios, Neguinho, hein? Meu Deus, tem VT? Um telão. O Neguinho foi preso a semana passada metendo assalto, roubando, arrombando. Esse cara é um terror. E ele é menor, não é isso? É não. O Neguinho não é menor, não. Mas ele invadiu uma casa, levou a... Atacou o morador e levou uma camada de pau dos vizinhos. Uma vez na vida, ela me dá uma assessoria aqui no ponto. Obrigado, Patrícia. Uma vez na vida. Tá aí, ó. Aconteceu em Palmeira dos Índios, o cacete invadiou. Ele derrubou o portão de um restaurante, atacou o proprietário e a população sentou no cacete. É menor, mas apanhou. Vai lá e manda o ECA agora tirar o cacete que o povo deu, que ninguém aguenta mais. Se machucou todo. Foi pulando o muro. Não foi a população, não. Ele se machucou. Nem foi a polícia, não. Porque a polícia não bate, não, em ninguém, não. Principalmente o menor. Tá aí, ó. Vamos cerrar por hoje? Vamos. Vamos.